Tem gente que pediu pra ser burro, só que passou na fila umas 10 vezes. Eu tenho uma raiva de gente burro. Eu também, vou te contar. O traficante tava na rua dando bobeira, resolveu oferecer drogas pra um homem. O que? É isso. Adivinha quem era este homem? Polícia. Isso mesmo. Acertou. O policial. E era, era... Ele era policial o que? Paixona. Paixona civil, policial civil, né? Vamos rodar essa treta completa aqui. Eu quero ver esse jumento de carga bem aqui na minha tela. Sapeca peba na tela, meu filho. O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês tá aqui na 14ª Delegacia de Polícia, área central do Gama. Mais uma vez, os canas aqui da DP conseguiram tirar um traficante de circulação. Ousado ele, ele quis vender maconha para o agente que fazia o acompanhamento de tráfico de drogas no setor leste. Desde o começo do ano, os canas aqui da 14ª Delegacia de Polícia do Gama intensificaram as investigações contra o tráfico de drogas no setor leste aqui da cidade. Foi em uma dessas abordagens, os policiais começaram a monitorar um traficante de 33 anos de idade que atuava também ali na região do setor leste da cidade. Foi neste momento que, durante as investigações, na última quarta-feira, este traficante ofereceu drogas para o agente. O trafica veio parar aqui na Delegacia. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na tarde de ontem um homem de 33 anos de idade por tráfico de drogas na quadra 36 do setor leste do Gama. O indivíduo trazia consigo porções de maconha e foi preso logo após ter oferecido drogas para um dos policiais civis que investigavam crimes no local. De janeiro até maio foram cerca de 51 traficantes retirados de circulação na área central do Gama, no setor sul da cidade e também no setor leste. Tudo pelos canas aqui da 14ª Delegacia de Polícia. E você, que insiste em traficar aqui na região, tome cuidado, viu? Você pode estar sendo monitorado pelos canas da 14ª. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta